O IPASGO está selecionando novos prestadores, principalmente no interior do estado. A intenção é dobrar o número de médicos, dentistas, psicólogos e outros profissionais que atendem pelo plano. O IPASGO conta hoje com 886 prestadores de serviços cadastrados como pessoa jurídica. São 184 hospitais e 702 clínicas. Com esse novo credenciamento, a previsão é alcançar cerca de mil novos inscritos. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o presidente do IPASGO, Hélio Lopes, que já vai começar nos falando aí o que os mais de 600 mil credenciados podem esperar com esses novos credenciamentos. Nós temos a expectativa de acrescer essa rede de prestadores de serviços também em pessoas jurídicas. Esperamos algo em torno de mil a mil cem inscrições para que nós possamos estender a nossa rede de prestadores de serviços, principalmente no interior do estado de Goiás, onde somos muito parentes nesse sentido. E quais são as principais exigências para que os interessados possam realizar suas inscrições? Basicamente são os documentos de cada uma das suas empresas, como também alvará de vigilância sanitária, e as certidões negativas, porque para contratar não o IPASGO por ser uma autarquia, basicamente é um órgão de governo, então necessito dessa documentação. Quando obter mais informações e até que prazo? Isso está no site do IPASGO, no www.ipasgo.gov.br, na aba de editais. Pode acessar lá que os hospitais estão no edital 04 e os laboratórios, clínicas e bancos de sangue no edital de número 005, barra 2021. Viviane Gontijo para a Agência Brasil Central. Obrigada, Viviane, pela participação.